Oi gente, boa noite, oi galera, obrigada a todos vocês por terem vindo aqui nessa festa incrível, obrigada a todos vocês que estão em casa participando dessa super festa, é muito importante a gente saber que vocês estão aí nas suas casas ligados na gente e participando, pois as crianças são um milagre, é um sinal de que Deus continua acreditando na gente e que deu essa missão pra gente e a gente precisa cumprir, sabe qual é? Tratar, cuidar das nossas crianças com muito carinho, com muito respeito, nesse momento crianças choram, choram com fome, com frio, com medo, participe do Criança Esperança, ligue e faça sua doação, dê uma esperança a uma criança, por favor, faça isso eu sei que você já deve ter ligado, você já ligou, pode ligar de novo, se você ainda não ligou, faça isso por favor, faça sua doação agora, use seu coração, use seu dedo e ligue, ok? Obrigada, hein? E obrigada a todos vocês que vão fazer dessa festa, uma festa inesquecível, porque eu quero ver todo mundo cantando, dançando, porque quem canta, seus males espantam! Vamos lá! Mais palmas! Eu quero ver! Ninguém parado! Quem canta, seus males espantam! Eu digo rei, 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 Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lelê, xuxa, lelê, opa Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda a sabedoria de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacode nesse trem Eu digo rei, rei, oh Eu quero ver, eu digo rei, rei, oh Tá aqui, tá bonito, tá bonito Eu digo rei, rei, oh Eu digo rei, rei, oh Que tá? Tá bonito, tá bonito Nas palmas Quem tá mexendo, todo novo a esforçar Casamento de viúva, só mexida sem parar Nada se cria, um negócio é confiar Faz um clube da alegria, nem comigo se acabar É lé com pé, é tré com tré Vai nessa dança, cansa papo em cada pé Uma andorinha só não faz ferrão Vou pra galera pra cantar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu digo rei, rei, oh Eu digo rei, rei, oh Que tá ouvindo? Tá bonito Tá bonito Eu digo rei, rei, oh Eu digo rei, rei, oh Tá bonito Tá bonito Vamos lá, gente É pra cantar Uh, com a mão assim Agua mole, pedra dura, vai batendo até curar Quem espera sempre alcança, joelho tem que rezar Em casa de ferreiro, espetua de pau Virei o melhor remédio pra curar o gosto astral É lé com pé, é tré com tré Tá nessa dança, cansa papo em cada pé Uma andorinha só não faz ferrão Vou pra galera pra cantar Eu digo rei, rei, oh Bonito Eu digo rei, rei, oh Dá um grito Tá bonito Eu digo rei, rei, oh Eu digo rei, rei, oh Dá um grito Tá bonito Chuchalelê Chuchalelê Opa Eu quero ver essa cidade Balançando Chuchalelê Chuchalelê Opa Eu quero ver essa cidade Balançar Chuchalelê Chuchalelê Opa Eu quero ver essa cidade Balançar Chuchalelê Chuchalelê Opa Eu quero ver essa cidade Balançar Chuchalelê Chuchalelê Com mão pra cima Essa cidade Balançar Chuchalelê Chuchalelê Opa Lindo! Obrigada, obrigada, gente. E a festa continua. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro meu cotoco. Sacha, mamãe te ama! Obrigada mais uma vez a todos vocês por estarem ligando. Muito obrigada. E continuem fazendo isso, ok? Faça sua doação. Ligue rapidamente, ok? E quantas vezes você puder.